E aí pessoal, e se você gostou de hoje, mais um vídeo do canal ProDoxo E galera, vídeo de hoje aqui, notícia cara, sim, mais um antes de 0.15 relacionado a uma outra coisa aí E vamos lá, bom, pra você que é ligado na comunidade mobile aí, acompanha a gente no Twitter Tá sempre ligado nas mídias que a gente tá sobrevivendo aí, enquanto a gente não tá no YouTube Você viu que ontem cara, saiu uma V2 da versão 0.14.3 do MCP Nessa versão até então a gente não sabia o que tinha acontecido De manhã, eu até antes dessa versão ser lançada, eu tuitei ontem que nossa que estranho O MCP tava pesando apenas 5 megas na Play Store E eu acabei comentando isso lá, mais tarde veio um update aí de uma V2 Que nem sequer dava pra perceber que é uma V2 O único indício, realmente a única mudança Era que na Play Store tava marcado que a data de atualização era do dia 23 do 5 Beleza, fora isso, mais nada Ninguém falou nada, desenvolvedor, changelog, nada Mas no dia de hoje aí, dia 24 de maio O Tomasso, né, o Tomasso Tchek falou pra gente uma coisa em um tweet dele Que é mais ou menos o seguinte Lançamos uma pequena atualização da versão 0.14.3 ontem E ela corrige um bug com uma correção, uma coisa assim, essa tradução bugada Não é óbvio? Então eu tava dizendo que essa atualização só veio pra corrigir um bug Isso não é óbvio? Então, essa atualização veio pra corrigir um bug que a gente não sabe qual é Eu baixei a versão pra fazer uma comparação agora há pouco, mas não fiz ainda Mas eu acho que tem alguma coisa a ver com as skins Eu posso tá errado, mas acho que tem alguma coisa a ver com as skins E essa versão 0.14.3 veio pra corrigir isso Eu não trouxe pro canal Se eu não tô enganado, o Yuri deve ter trazido Então eu vou deixar o link do canal dele na descrição Eu não vou trazer porque realmente não parece uma coisa muito importante Caso você queira a versão sem erro, o SNOW também trouxe Mas vocês não vão ver esse APK aqui no meu canal por enquanto E, logo depois, o Tomasso tweetou a seguinte coisa Além disso, para a versão 0.15 vamos liberar uma changelog e tudo Desculpe por não liberar uma para 0.14.3 Então ele pede desculpas por não ter liberado uma versão da changelog da 0.14.3 Apenas aquele texto na página lá E ele avisa que na 0.15 será lançada uma tia de log e tudo mais Um bom sentimento padrão Grupo de testes, tweets, antes, informações Aquilo de costume que a gente tá acostumado De costume que a gente tá acostumado Então galera, é o seguinte Cara, fiquem ligados aí Eu não tenho certeza, mas eu acho que hoje pode ser o dia de lançamento da 0.15 E se não for hoje A gente tá chegando em data de feriado aí Vamos ver como que a coisa vai ficar Vamos lembrar que lá em Estocolmo não vai ser feriado Então vai transcorrer normal A galera que estiver em casa aí na quinta e na sexta Vai poder aproveitar Se essa versão sair ainda essa semana Então, continuem ligados aqui no canal Continuem ligados no Twitter lá Arroba o Bom 5 lá Adeus no novo mundo E galera, só uma informação complementar aqui Caso você fique confuso Porque eu falo que eu sou um oficial E os caras já que lançaram 0.15 Calma Essas versões oficiais que são lançadas São justamente para os betas Prestem atenção nos betas As builds poderem ser lançadas sem problema algum Sem depender de outras versões aí De outras plataformas Então, o lançamento de uma versão instável Oficial na Play Store Significa que o grupo de testes Pode ser liberado para as versões beta Para as versões build serem testadas Então, não fiquem confusos Não é porque lançou uma versão agora Que agora mesmo não pode sair os testes 0.15 Se você gostou do vídeo de hoje Não se esquece de deixar o like e de compartilhar Se não gostou, deixa o dislike Tem uma informação complementar Que vai ajudar com alguma coisa Comenta aí embaixo Esse aí foi o vídeo de hoje Muita calma Jogue o jogo Fiquem ligados Falou E até mais Muita calma Muita calma Muita calma Muita calma Muita calma